Tec câmera, 3, 2, 1, pá! Nossa vida em algumas linhas, moro? Encontrei o amor, eu levo ele onde for O tempo não é tempo perdido não E com muita classe na humildade, cara e coragem vai E com muita classe na humildade, cara e coragem vai E com muita classe na humildade, cara e coragem vai Vão vão-se montanhas ao meu redor, não existe mais o timido e só Foi o grão de fé que fez a plantação, gerar fruta e alimentar multidão Escassez de amor, mundo sem paz, tempos difíceis como cantor, racionais Mas é o cheiro das águas que vem pela manhã, Vietnã se transforma em Canaã Um tempo bom meu povo é tempo de renovo, não bote fé na política de novo Foram vários vendavais que te deixaram em escombros, bem mais forte é o pornê dos sonhos Venho tipo um amigo daqueles intrometidos Abre seus olhos meu compromisso Quico 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 Vou ligar As osas falam caladas e não é contos de fadas É um ciclo de oreada e você é um novo ancestral Nem toda porta se abre pelo pedido de licença É o podre da aparência e o poder do seu Não, não pra se arrastar, não pra se envolver Não pra não amar, não pra viciar você Oh, aprenda muito bem com a natureza, olha ao seu redor Tudo o que acontece, por quê? Andorinhas e formigas ensinam O superfluo ouvido não ouve O vosso engajamento contamina Hey! Que o seu novo dia seja hoje Quem não entrega os seus Meu sangue pelos meus Meus Vem do monte Avante coletivo na vertical E a divisão seja na horizontal Por quê? Eu levo ele onde vou, irmão O tempo não é tempo perdido E com muita classe Na humildade Cara e coragem Vai! E com muita classe Na humildade Cara e coragem Vai! E com muita classe Na humildade Cara e coragem Vai! Tá em casa, tá em casa Coração Mente livre Cidade Vem! Confia naquele que pode mudar sua vida, moro? Sinta-se a vontade No momento de comunhão Leva! Leva! Aham! Eu me encontrei Eu me encontrei A saída do labirinto Eu me encontrei, meu irmão Ah! E em verdade, em verdade Eu te digo que eu Eu me encontrei, né Zé? A saída desse labirinto Podre do mundão Eu me encontrei Com certeza Em verdade Em verdade Meus tipo Eu me encontrei O amor Levo ele onde for Kiko O tempo não é tempo perdido Não E com muita classe Na humildade Cara e coragem Vai! E com muita classe Na humildade Cara e coragem Vai! 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 Ciclo Próximo Próximo Próximo